Rua, que é um lamaçal puro. Um problema enfrentado pelos moradores do Sol Nascente. Estão preocupados, viu? Olha aí. A gente estava arrumando essa lama aqui e não deu em nada, porque eles prometeram pra gente que viria em março fazer a obra. E hoje aconteceu isso aqui, ó. O caminhão caiu aqui dentro da rede de esgoto, que está parada desde o dia que eles fizerem. Aqui o esgoto na porta da minha casa. Não caiu aqui, já foi consertado várias vezes esse buraco aqui, mas sempre cai. O reino da Caespe, o cano quebrado, que não vem, já foi do lado várias vezes. Várias vezes. Ligou quanto tempo? Uma semana. Aqui, ontem só, ontem eu liguei 10. A gente pede, gente, é que vocês ajudem a gente a arrumar essa rua logo. Eu sou uma empreendedora, eu tenho o meu salão aqui. Não tenho azer nenhum aqui por conta dessa rua que nunca é arrumada. Sempre promete, nunca arrume. Em nota, a Caespe informou que devido ao encharcamento do solo, a rede de esgoto da rua cedeu, mas que já foram enviados técnicos ao local para fazer os reparos. A previsão é que sejam concluídos em até o final da tarde de hoje. Você, morador, se esse problema não for resolvido, então continue entrando em contato com a gente aqui no 999-767011 e manda sua sugestão para cá. 1 e 18.